Quinta-feira, 8 horas da noite, tem Botafogo e Grêmio jogando no Rio de Janeiro. Esse jogo será em São Januário, porque o Engenhão estará recebendo RBD! Rebelde faz show no estádio Newton Santos, o Engenhão, que é a casa do Botafogo. Então o Botafogo vai ter que mandar seu jogo em São Januário, que é a casa do Vasco. Mas o mando é do Botafogo nessa partida contra o Grêmio. O técnico Lúcio Flávio vai contar com três voltas importantes. A defesa titular volta, o Adrielson e o Cuesta, que cumpriram a suspensão, voltam. Assim como o Marlon Freitas também volta e fica à disposição para essa partida contra o Grêmio. São duas equipes que estão brigando na ponta de cima da tabela. O Botafogo no bolo com a liderança do Campeonato Brasileiro. O Grêmio, quarto colocado com 56 pontos, tentando encostar no Botafogo. E por que não sonhar com o título do Campeonato Brasileiro? Está embolado ali na parte de cima da tabela. O técnico Renato Portaluppi, ou Renato Gaúcho, para quem não é do Rio Grande do Sul, não tem desfalco e o Renato tem todos os jogadores à disposição. Ninguém recebeu cartão amarelo na última rodada. Todos os jogadores à disposição do treinador gremista. Nos últimos dez jogos das duas equipes, somando todas as competições, retrospecto favorável ao Grêmio. São seis vitórias do time gaúcho, um empate e apenas três vitórias do Botafogo. E aí